Bom dia, Monstrópolis! Agora 6 horas mais 5 minutos na Cidade do Monstro. A temperatura está em torno dos 35 graus centígrados, o que é bom pra você que é rético. E tá pintando aí um dia perfeito pra dormir, babar na fronha, roncar ou quem sabe... Malhar essa banha caindo pra fora da cama! Levanta, Sully! Eu acho que eu não te pedi pra me acordar, mas... Fala menos e sua mais, rolha de poço! Quem se queimar? Essa é a cara, Monstro! Pé de monstro, pé de monstro, pé de monstro! Acorda, criança! Ok! Pé de monstro, pé de monstro, pé de monstro, pé de monstro, pé de... Dormiu! Não dê ali! Uh, quase te peguei! Tá, Sully, vamos lá! Prepara a boca! Puta que... Ih, olha lá aqui! Não deixa de tocar! Não deixa de tocar! O exemplar que adora assustar Acaba com essa placa! Acaba com essa placa! Monstros não tem placa! Vai ser de oito aí! Tem cento e nove? Cento e dez? Perfeito! Não dá pra acreditar! Nem comecei a suar! Não é progir! Olha, é o novo comercial! O futuro é brilhante na Monstros S.A. Eu tô nesse! Somos parte da sua vida! Abastecamos seu carro! Aquecemos seu lar! Iluminamos sua cidade! Eu sou Monstros S.A. Olha, Bete! Cuidadosamente combinando cada criança com seu monstro ideal! Maravilhos de gritos de qualidade refinados e transformados em energia de primeira! Cada vez que você liga alguma coisa, Monstros S.A. está presente! Eu sou Monstros S.A. Conhecemos o desafio! A inocência está chegando ao fim! As crianças humanas estão cada vez mais difíceis de assustar! Mas nossa empresa já está preparada! Com os melhores monstros! Com as melhores peinarias! E pesquisas na área tecnológica! Vou aparecer! Estamos trabalhando para um futuro melhor! Hoje! Nós somos Monstros S.A! Somos Monstros S.A. No susto e no grito! Fazemos bonito! Não dá pra acreditar! Oh, mãe! Eu tô na TV! É você me viu! Eu sou um galã! Alô? Então! Vai legal! A família toda! É sua mãe! Fazer o quê? Acabem! risas!